Vamos ver o Ferrez, que a gente ganha mais O bagulho é louco O bagulho é louco Ferrez O bagulho é louco, o processo é lento, parça Vocês estão bem? Aqui é o Ferrez Espero que sim, vocês estejam bem Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez Hoje nós vamos abordar show de sepultura Com um sujeito a coça Em face, certo? Vamos abordar um twitter que eu fiz Sobre vendas, que aí todo mundo Ficou me mandando mensagem Dizendo que precisa gerar o link Que precisa vender pela internet E eu queria explicar, porque o twitter não dá pra explicar tudo Muitos já se lascaram Por causa do twitter Nós vamos falar disso também Bom, em geral é isso aí E também eu depois vou mostrar aqui O trabalho novo que a gente lançou pela Comic Zone Pelo menos a capa, porque meu, ficou tão incrível Que eu tenho que mostrar pelo menos a capa Beleza? Pela nossa editora aqui Então é o seguinte pessoal Muita gente me perguntou Sobre essa questão do show de sepultura E tal Mano, eu vou em show de rock Eu postei uma foto minha aí No Instagram Que eu tô mais ou menos com uns 14 e 15 anos de idade Eu já tô em show de rock Já há mil e ano Tá ligado? Frequentei vários bares pequenos Casas médias E shows grandes Principalmente que eram de graça Porque eu nunca tive o dinheiro Pra ir nos shows pagos, né? No começo ali Jovemzinho Trabalhava em padaria Então não tinha como Mas mano, eu sempre vi em show uns baratos muito estranhos Tá ligado? E o público, mano Ele entende às vezes Uma percepção da banda Que a banda tem que ser bem clara Nos bagulho que fala também Tá ligado? É claro que de forma nenhuma A culpa é do sepultura Porque o sepultura, mano É uma banda que tem um frontman Preto, tá ligado? A banda que encara Internacionalmente A audácia De num mundo racista Meter um frontman preto Mano, já não tem comentários Mas quando um membro do sepultoroto Ele ameniza um pouco ali Não ameniza não Quando ele não criva mesmo O assunto do vocalista do Pantera lá Que fez a saudação na Asa e tal Principalmente nas entrevistas Vai que o público entende diferente E fala Não, ali tem um mano que passa Que passa por mim, tá ligado? Porque os bagulhos tem que ser Ultimamente, parça Tem que ser um bagulho bem claro mesmo Falou de fiancé Falou, mano Ramelou Tá ligado? E como diz os caras aqui na quebrada Como diz o Maurício Principalmente quando a gente Tava trocando ideia E se tivesse dado certo? Se o cara levantasse Aquela mãozinha no show Como ele levantou Gritasse aquela merda Que ele gritou De poder branco Eu não vi esse caso, não E o povo tivesse levantado junto E aí? Vocês já pensaram nisso? Então é isso, mano O cara tá num show De sepultura Um frontman de mais de 2 metros De altura Tá ligado? Um cara preto Um cara que, mano Não precisa nem falar nada, né, velho? Uma banda poderosa dessa Uma nova formação e tal Mas nova não, né? Que já tem Porra, os caras tão levando Esse nome já há muitos anos também, né, mano? E tem os caras originais também Da banda ali Então assim Por mais que você não goste da formação Acho que não tem que ir no show Tá ligado? Se você não gosta Fala, mano Outro vocalista era um cara Que eu gostava mais Esse eu não gosto Beleza Até aí tudo bem Mas o cara foi se excedendo Foi se excedendo Aí até o limite De não é só um bagulho de lei Tá ligado? É um bagulho de, mano De extermínio do povo Tá ligado? É um bagulho que prega Um bagulho bem maior, mano Se deixar esses caras reverberar O que eles querem mesmo Essa tal liberdade Qual que foi o caso aí? Não entendi, mano Foi esse estranho Que esquisito Não entendi qual que foi Esses caras querem Porque a liberdade Pra esses caras serve pra isso Não serve pra Denunciar a porofobia na rua Não serve pra denunciar As pessoas que estão Em condições lastimáveis Tá ligado? Nesse país, não Só serve a liberdade dos caras É pra poder dizer bem Bem alto E claro O que eles querem, né, mano? Então, mano Eu vi aí vários caras De pseudo-extrema-direita De direita Falando Pô, agora A esquerda Boazinha Pô, tá falando isso Pô, que absurdo Que é pra bater no cara Pera aí Então vocês mudou De conduta logo agora? Esses dias Vocês estavam falando De afronazismo, mano? Esses dias Vocês estavam falando De nazismo de esquerda Agora vocês estão falando Que não é pra fazer isso? Pai Os caras do MBL Também é pra passar batido Não, foi lá Mano, qualquer lugar Que tem um picho Que o cara vai lá Pagar com tinta e avisa Ele vai sofrer uma represária Ah, é uma faculdade O bagulho tava vandalizado Depende do que é Do ponto de vista Sendo vandalizado Vandalizado pra mim É um muro cinza Tá ligado? Então se tem uma mensagem Se tem um barato Ainda mais em prol Do nosso povo Mano, o cara foi lá Gastou a energia dele E fez o barato, mano Entendeu? Agora você vai lá Provocar os caras A pagar o bagulho Ah, mano Ainda mais sem moral MBL, vocês tem moral aonde? Pra poder fazer Uma intervenção dessa Ixi, já passou faz tempo Da Do pouquinho Que vocês tinham ali De surpresa A gente fala Não, os caras É surpreendente Né? Pô, esses caras Tão causando Agora só ficou Verborragia, mano E a questão do show Do sepultura Pra deixar bem colocado Também É a mesma coisa O mano Se excedeu no bagulho E foi falar os bagulhos Aí sempre vai pôr A culpa da cachaça Bebe e vira Vira Nase, né mano O bagulho é louco Nesse Brasil aqui E ele achou boa ideia No lugar que ele tava Perante as pessoas Que ele tava Tá ligado? Fazer aquilo Sofreu A represária Como vai sofrer Qualquer um Que dá esse milho Qualquer um Que dá esse milho, mano Tá ligado? Não estimula o violência Não acho que é a saída Mas em alguns momentos Mano, é isso mesmo Em alguns momentos Vai fazer o que? Vai pegar o cara Não, peraí, amigão Você tá se excedendo Veja só abaixo Eu já falei Isso, bagulha aí O Ferreira é muito bom O Ferreira é muito bom O Ferreira é muito bom Eu já falei Esse bagulho em maior conta Falei Ah, mano Bagulho é Na vida real Bagulho é assim mesmo Vai fazer o que? Tem essa, né mano Você tá se excedendo Senta aí Eu sou contra a violência O bagulho O pau comendo O bagulho O estresse do cacete Todo mundo Todo mundo Exaltado Alterado Pô, bagulho é marrando O bagulho O pau canta mesmo, véi O pau canta, véi Sua mão Não salde Essa Ideologia que matou Milhões de pessoas Não exerça o preconceito Contra o cidadão negro Nesse momento Ô, mano Na moral Já trocou a ideia pra caralho Tá ligado? Então paga pelos seus atos mesmo Tamir Mas ele comparou dois casos Nada a ver Um nazista Num show Com os caras na faculdade Os caras na faculdade Eu já falei, mano Já falei aqui no dia Repito de novo Não tem como saber, mano Não tem como saber, velho Não tem como saber Agora, mano Essa história de que a pessoa Tá lá e chega apanhando É Não é assim que funciona, mano Não é assim que funciona Ninguém bate Eu tenho certeza Que ninguém no chat Viu ninguém batendo no outro Sem mais nem menos, mano Não tem como saber Não tem como saber, Pedro Fala como funciona Funciona assim, mano Funciona assim Você tá aqui Aí você tá numa desavença Com alguém As pessoas começam Se xingar As pessoas começam Se exaltar Começa a bater São de boca É assim que começa, mano Toda treta Ela começa assim, mano A pessoa tá aqui Aí fala Mano, por que você tá pagando Bagulho e tal Não sei o que Ah, então vem aqui Responder as perguntas Porque os caras são assim, mano Vem aqui responder as perguntas Não, mas eu não quero ser filmado Não sei o que Não, vou filmar sim Tá com medo Aí começa assim, mano O bagulho começa a inflamar Inflamar, inflamar E aí começa o pau, velho É assim que começa a briga, mano Vocês nunca viram briga, não? Nunca viram briga, não? É assim que começa a briga, velho Agora tá Qual que é a coisa A gente não viu Ninguém viu nenhum caso Viu que os caras estavam lá E depois os caras Falando que apanharam É assim O jeito que os caras Contam a história Parece que foi assim Pô, chegou Eles tão contando até desse jeito Tinha uma tocaia E começaram a espancar os caras Parece que foi assim Eu tenho minhas dúvidas, mano Eu sinceramente tenho minhas dúvidas, velho Eu tenho minhas dúvidas E eu não acredito nessa história, não, mano Não acredito nessa história Porque eu, sinceramente Eu nunca vi essa fita, mano Eu nunca vi essa fita Agora eu acho interessante os canais Que sempre espirraram ódio Canal aí que manda os seguidores Invadir canal pequeno O Mb, ele vai farmar soco Ai meu Deus O Mb, ele vai farmar soco Ai, ai caralho Ai, ai caralho Mb, ele vai farmar soco Ai, ai caralho Ai, ai caralho Se o Mb, ele quiser pintar pichação Começa por Osasco Ai, ai, ai Dei, soca igual o King deputado Ai, ai caralho Ai, meu Deus do céu Ai, perguntaram Se eu nunca vi o Mb, ele falaria apanhando na rua Eu já vi, eu já vi Já fiz e-acte aí Já do jeito O dia que eles apanharam lá do Boca Aberta, né É o Boca Aberta que eles apanharam lá Boca Aberta, não é? Ex-deputado da Boca Aberta Onde eles apanharam lá Eu já falei, mano Eu já expliquei, velho Já expliquei Marmanjo andando na rua Projetando o corpo acima de mim Conversando fiado Bicho Não tem conversa, cara Não tem conversa O bagulho é lei da selva, gente Preciso entender isso, cara Humano em situação de perigo É lei da selva, cara É lei da selva, mano É igual bicho Você não fica projetando o seu corpo Pra cima de uma cobra Pra cima de um... Você não deixa bicho Qualquer bicho, mano Você não deixa bicho aquado Você não deixa bicho encurralado Você não faz isso com bicho, velho Porque o bicho vai te moer, mano É qualquer bicho Pode ser bicho pequeno Bicho longo Ele vai te moer, velho Ser humano é a mesma coisa, mano Não tem que ficar pegando câmera celular E projetando o corpo acima de ninguém Não tem que ficar falando bobeira pros outros Afrontando Não tem que ficar fazendo isso, bicho Não tem que não É sério Ter hate Que manda derrubar canal pequeno Que dá strike em canal pequeno Tá ligado? É os mesmos caras que agora tá Não, não podia agir dessa forma Hipocrisia do caralho, mano Tá ligado? Hipocrisia do caralho Não tem essa de cirandeiro, não Certo? Não tem essa de cirandeiro Tem uns caras que Ah, pá Porque tem que pensar Não pode ter a radicalização Rapaz Cara, uma coisa Até que tá aqui na nossa casa Coisa e tal O cara te afrontar Coisa e tal Por telefone E você, mano Pô Ficar daqui matutando Pra pegar o cara Sair do carro E lá fazer uma maldade Coisa e tal Magulho E aí, pô Aí Aí é um bagulho, né, mano Pô, não violência Coisa e tal Mano, agora, mano No tete a tete No momento de estresse Coisa e tal, velho Pô Isso é normal, mano Isso é normal, bicho Cachorro briga assim Criança briga assim O bagulho briga O bagulho é treta, velho Fazer o quê? Forte Antes da campanha aí Nas ideias Tumultuasse nos vídeos Tumultuasse nas ações Nos protestos na rua Não tinha ganhado Porra de eleição nenhuma, não Aí vocês iam ver O que é radicalização mesmo Nas ruas Porque esses caras Tomando poder Tá ligado? Do jeito que eles queriam tomar Com o golpe Com falsidade Não, Ferreza Aí nós perdemos a eleição, cara O sistema ganhou Aí não Aí não, Ferreza Porra, meu parça Aí é duro O sistema ganhou, mano O sistema ganhou E se o A gente só perdeu, cara A gente só perdeu, Ferreza A gente só perdeu E se o outro ganhasse A gente ia perder também O sistema é foda, Ferreza O sistema é foda Puta que pariu Tu viu o vídeo completo? Os caras lá da faculdade Xingando geral Provocando Os playbaki Defendendo Eu não vi o vídeo, não Não vi o vídeo, não Na urna Com fake news Você imagina O que a gente estaria passando Você não viu o Barroso lá? Não, o Barroso A gente tá aí Vai lá Vai lá no sistema de notícias A gente desceu a lenda Ele desceu o cacete nele O Barroso, velho Tá ligado? Então, mano Eu acho uma puta hipocrisia Uma puta ramelagem E agora, indo pro tema Do negócio das vendas Quando eu fiz o Twitter O Twitter das vendas É assim Eu acho honesto Você seguir um canal De cozinha Você saber que o cara Vai te vender uma panela Um momento Eu acho honesto O cara seguir um canal De quadrinhos E o cara ter um editor E o cara mostrar O livro dele Falar da obra Fazer pré-venda Eu acho honesto pra caralho Você já tá entrando sabendo Você tá entrando num canal De colecionáveis Que nem eu sigo vários De bonequinhos De colecionáveis Eu só sigo canal pra isso Pra ver o que vai vender Pra poder comprar aquela miniatura primeiro Pra poder ter acesso Porque eu também sou colecionador Tá ligado? Mas eu acho Eu acho puta sacanagem, mano Você ver um vídeo De seis minutos Tá lá falando de OVNI Aí você vai lá assistir um vídeo Pra aprender alguma coisa Sobre aquele OVNI Que apareceu em tal lugar Tá ligado? E aí três minutos É sobre cabelo, mano Um bagulho Pra você poder crescer cabelo Aí você vai ver um outro canal Sete minutos de propaganda, mano Esse dia eu tava vendo um canal Que eu sigo de jornalismo ali diário Que resume as notícias e tal Dez minutos de vídeo Três minutos e meio Foi propaganda, mano Tá ligado? De camiseta Camiseta que não fede Coisa pra cabelo Aí também, mano Aí eu vou deixar de seguir Não sei vocês Quero que vocês deixem um comentário aí Tá ligado? E o outro post que eu falei De colecionar dinheiro É isso Tem cara que cola nos caras Que tem dinheiro Achando que vai ganhar alguma coisa E o cara tem dinheiro Porque ele coleciona dinheiro Inclusive quando eu tava conversando Com o filho do Pablo Escobar Do Pablo Escobar Quando ele veio pro Brasil aqui Que ele lançou um livro Eu fui lá abrir o evento com ele Participar do evento Ele falou, mano Era tanto dinheiro E era um cheiro tão horrível Tudo junto Então assim Colecionar dinheiro Não sei se é Uma boa pegada também não Tá ligado? Eu queria que vocês deixassem Os comentários de vocês aí No vídeo Beleza? Essa porra Peraí Beleza? A gente tem umas novidades Pra falar sobre o Averso Sobre tudo que tá acontecendo aqui Mano A gente tá mudando um monte de coisa Tá ligado? Então tenham paciência aí Com o Averso Tenham paciência Com o Ferreza e Construção Que é o programa de entrevista Que eu coloquei A entrevista com o Lourenço Se vocês não viram ainda Animal Vamos assistir Que tá fantástico Aqui no canal também Beleza? E pra terminar Eu queria mostrar aqui O Eu Dragão Olha isso aqui Bonito, hein? Essa edição eu nem abri A minha edição é aberta Eu vou comprar aquele lá Bora, bora Partiu comprar aquele lá? O O demônio Como é que é? Pô, aquele lá é bonito Comic Zone Vamos pegar ele, velho Vamos É o demônio? É o demônio? Demônio de Frankfurt Pô, esse aqui tá bonito, né, mano? Tá bonito, mano Vamos, vamos Vamos nele Vamos nele Vamos nele Aproveitar que tá com 20% de desconto Pô, vamos pegar ele Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Vou pegar ele, mano Vou pegar ele E na hora que chegar Eu já faço os stories Que tá bonito, mano É a minha coleção Mas essa edição aqui Eu vou deixar ela lacradinha aqui, ó Tá ligado? Pra quando a pessoa vir aqui em casa Vê exposta aqui Olha, olha que coisa maravilhosa, mano Claro que você vai ver A edição completa aí Aberta tudo aí No canal do Tiago Que a gente já mandou pra ele Né? No canal da Comic Zone A gente mandou já pra ele Pra poder mostrar pra vocês Não, é só um, né? Porque ele fala aí Papai, você tá mostrando O bagulho primeiro que eu O bicho é ciumento Mas afinal ele faz Né, mano? Desde a compra dos direitos Até a diagramação Até, bom Tem uma equipe de profissionais Mas, mano A gente sabe o tanto de culpa Que ele tem na edição dessa aqui Não é? Tá bom? Queria que vocês se inscrevessem No canal se não são inscritos Obrigado a todos Que estão no Apoia-se Lá do Avesso Ou no Apoia-se Do Ferrez mesmo, né? Apoia-se Barra Ferrez Porque tá fortificando As ações que a gente Tá tomando aqui A gente tá tomando Mano, tá fazendo Várias coisas loucas Como Indústria 262 Como o novo trabalho Que eu vou lançar Do Apoia-se Esmeralda A reedição agora É tudo através Do Apoia-se de vocês E essa reestrutura Do Avesso Também é culpa De vocês que estão No Apoia-se Barra Avesso Tá bom? Se você não tá lá Entra lá Porque hoje mesmo A gente vai postar Fotos inéditas Do Mutarelli Lá na sede Tem imagens inéditas Pra semana que vem Então cada programa Que a gente fizer Vai ter coisa legal Tá bom, pessoal? Um abraço pra vocês É nóis Pô, vou pegar isso aqui Só ocultar os dados aqui Ó 288 Centro Vou pegar isso aí Vai ficar da hora, mano Peraí, peraí, peraí Que eu não vou pegar ele Não, entregar com nome diferente Não, não Pix Ah, frete e humilde, mano 13-13 13-13 13 com de frete Humilde Frete e humilde, mano Pô, vai ser bom, hein, mano Quando chegar Vou ficar feliz, hein Quantos dias? Ô, vamos ver o O Campos Neto Lá no Na Black Rock A Sara mandou aí pra nós Peraí, peraí Deixa eu pegar o Demônio de Frankfurt Bancos Neto, Tamir É esse mesmo Mas Pilantrix Pilantrix QR Code Foi Foi? Foi Pô, aí vai, hein, mano Quando chegar Vou ficar feliz, hein, mano Quando chegar Vai ficar feliz Boa, Tamo aí Vai ser da hora Vai ser da hora Esse Demônio de Frankfurt Foi bonito demais, bicho Bonito demais, mano Toda vez que Ferrez mostra Dá uma puta vontade De comprar ele, mano Good, good Tamo junto, Ferrez Tamo junto Boa Boa Vamos ver Vamos ver, então Campos Neto Campos Neto Lopilanta Singela Contribuição Pro Demônio de Frankfurt Tamo junto Alto em pauta É nóis, hein, mano Valeu, mano Obrigado pela moral Pra equilibrar Boa